Dá um beijinho, Tícia, dá. Dá um beijinho. Olha lá, pai, que bonitinha. A Tícia não gosta que agarre ela, não. A carinha gosta de estar comendo. Não, não, não. Deixa a Tícia, deixa. Ai, filha, que boa cabeça. Que cara feia, Tícia, do céu. Tá comendo, mãe, tá comendo. O limpe-espirra tudo no pão dela e ela come. Tá dando onça? Tira o pão da boca da Tícia, Tícia, tira lá, tá dando onça, né? Tá dando onça. Tá entalada aí, né, Tícia? Olha tudo aqui no pão, pai. Como é que foi? Não, sim, tá aí, tá aí, tá aí, sim. Olha lá, tá entalando ela. Não, vai lá. Desliga, pai. Vai lá. Tchau. Olha aí, Felipe. Felipe. Olha aí, filha. Olha aí. oi, vai passear hoje, vai? você viu se o boné dela tá aí, pai? vou passear, filha? cadê? não sei não tá não? oi? tá e mãe? quando você vai hoje? olha aqui, ó olha aqui eu vou para xiara 知vão? olha meu ganão, olha lá, afinador garrinho oi! 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 todo sujo aí mas daí ó olha lá ó uê! eu trouxe um boné do Li eu fico cruzantista, não foi? a mãe desesperada aí ó que que você esqueceu lá ó chapéu também tá chorando gordinha tá? por que você ta chorando? Ahn? Ahn? Hein? Bom dia! Ahn? Tem dois mais, Loco. Lá pra baixo? Ou lá pra cima? Na em cima é a parquinha, ó. Tchau! Tchau! Oi, filha. Não, quase. Olha a gorra. Oi, filha. Vamos baixar? Olha lá. Olha, filha. Ai, eu não estou correndo aí, ó. Oi, que bonito, filhão. Hein? Cuidado, cuidado. Aí você tem que cair, você vai chegar rolando daí embaixo, viu? É... Olha, filha. Olha aí, filha. Olha aí, filha. Olha aí, filha. Tá doido, vai descer por aqui, ó. Olha. Vai pegar fogo. Vai ser rolando assim. Não, pra lá também dá, ó. Fala aqui, filha. Vamos ver se é as vacas, né? O que é, filha? Olha que bonito, ó. Olha aí. Eita, filha. Eita, filha. Eita, filha. Eita, filha. Eita, filha. Olha que bonito, ó. Mas acho que é livre de bolinha, ó. Como é? Sim. Uma bola, um pouco. Uau. A gente quer bolinha aqui, é? Tá cheio de bolinha ali. Olha só, olha só que lugar legal, ó. Ó, tamanho, ó. O pessoal fica tudo comendo aqui, brincando aqui, ó. O pessoal fica tudo comendo aqui, brincando aqui, ó. Devia ter trenzinho pra andar nos lugares aqui, né? Sim. Então anda aqui só. Olha aquele ali, que legal. Olha aquele corda, né? É. Nossa, mano, que era doido ao tamanho do negócio, eles descem lá de cima. Nossa, desce com a bunda assim mesmo, entende? Olha. Olha, olha. Ah, boba, não tem muita gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vem pra cá, filhão, vem. Filipe. Vem pra cá, vem. Filipe! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que você quer, mamãe? O que você quer? O que você quer, mamãe? Psiu! Peixito! Oi! 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 Oi, zadinha mamãe! Oi, zadinha! Oi, zadinha! Oi! 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 Tatozinho! Oi! Você tá com tudo, zé? É? Olha com a mamãezinha, vó! Olha com a mamãe! Oi! Show it! Fofinha! 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 Olha com a mamãezinha aqui! Tá insodinha, mamãe, tá? Tá insodinha Conversa com a mamãe, conversa Oi, oi, oi Tô com vontade de vomitar, tá mastigando o quê? O que você tá mastigando? Ah, meus brinquedinhos, que bonitinho Cãe, casulinho Não, casulinho Não, casulinho Não, casulinho Vai, não, casulinho Vai, não, casulinho Vai, não, casulinho Não, casulinho Vai, não, casulinho Fala com a mamãe re! Fala com a mamãe re! Fala com a mamãe! Pela minha roupinha que eu ganhei! Tô parecendo gente grande, ó! Tô de sapatinho, calça e bruja! Fala com a mamãe! Fala com a mamãe! Fala com a mamãe! Falou minha careca! Tô ficando carequinha, ó! Eu tô ficando carequinha, minha careca, ó! Olha os cabelinhos que caiu hoje! O meu cabelinho com a casquinha Vamos lá no chabonelo levar foto para revelar? Vamos lá no chabonelo levar foto para revelar? Vamos lá no chabonelo, vamos passear, vamos! Vamos passear? O que mais eu... Para depois a mamãe filmar mais eu, tchau! Ah! Ah é esse? Hum... Eita! E o Ricardo está falando aqui, né tia? Parece que... Então é engraçado que aqui parece que sábado e domingo vai trabalhar de novo. O caixa, né? Eu acho que o serviço está fraco, só que eles estão mandando de um lado para o outro, né? O que é o serviço? É... Hum... 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 O que é de calça? O que é de calça? Ele é baixinho? Então não sei quem é noite. Ainda bem. O que é de calça? 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 Né? Nenê, eu consigo dominar? Nenê, eu vou tomar banho daqui a pouco. Né? Você vai tomar banho? Vai tomar banho com a mamãe? Né? Você vai tomar banho com a mamãe? Né? Você vai tomar banho com a mamãe? Nenê, você vai tomar banho com a mamãe? Né? Cadê papai? Cadê papaizinho pra brincar com você? Cadê? Cadê papaizinho seu? Né? 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 Bala com a mamãe, nós lá? Né? Com a mamãe, nós lá? Né? Né? Quê não é que minha zine está? Né? Né? E aí, vai chorar, meu amor? Ah, você vai chorar? Ah, você tá ficando muito chorão. É, você só quer colo, só. É, quer colinho da mamãe. É, quer colinho da mamãe. Ai, 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 me tira. Olha lá, minhas calchas estão curtas, falou. Eu ganhei a calcha, ficou curta já, palminho. Ai, ai, chorão. Olha que jeito que meu pitoquinho dorme. Olha que bonitinho. Olha que jeito que ele dorme. Com esse gente gigante dormindo. Minha metida. Olha que jeito que ele dorme. Olha que jeito que ele dorme. Olha que jeito que ele dorme. Olha que jeito. Olha que jeito que ele dorme. Vamos olhar na caminha A mamãe tem que ir na caminha da mamãe Olha que jeito que ele fica dormindo Olha o bundão dele, encorre tudo A mamãe pôs ele na caminha agora Olha que meu pitoquinho fica fazendo Oh, 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 she torçou A mamãe pôs ele na caminha Estou morrendo de pedido de pedido Por que? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Estou morrendo de pedido de pedido Olha, eu vou te mandar de pedido Virou pra cá Tá boblando aí numa cura, né? Apoio Não, não, não dê? Eita Viu, é? Mãe? Ficou, mas Eu vou te dar dar em uma cura No, não vou te dar em uma cura Tô querendo uma manja. Eita, amor. Vai sair aqui na filmadora. Vai ficar arrotando aí. Foi ele que arrotou? Foi ele sim. Olha lá, seu lindo. Que bonito. Que bonitinho. Eee. Hum, não é soler. Dá-lizadinho de novo, da? Dá-lizadinho. Hum? Pesito. Pingu leão. Ai. Ah, meu. Tô peladão. Como eu tô forte. Ó, meu tetinho. Ah, meu tetinho. Ó, fote, fote. Ah, meu tetinho. Ó, fote, fote. Então vai... Vai. Ah, toquei de roupa, João. Hum, que bonito! Olha a minha roupinha nova. Dá risadinha, pô. Ai, ai, ela tocou fome, mamãe, toca eu. Tocou, na verdade. Dá uma mão pra mim. Tem um minuto a sete por mês. Uma pequena parcela da ação do pirata. No fundo do pintado que a lenda não chega, eles produzem todos os anos 60 milhões de fichas. 15 vezes mais e trazendo que toda a reservadora somata. O preço-agreste é mais para o consumidor. E o preço-agreste abre mão da qualidade. Um preço-agreste é bom, outra não, outra não, não é bom. A chica-pirata realmente é de amor de uma vez. O ano passado foi uma preguida de 1 milhão e 200 mil fichas-cassetes. Os piratas não param e agora vão com uma TV e fichas de vídeo. E agora a pessoa que pensa para o pai. Ah, mãe. A habilidade também fala assim, mas você deixa muita coisa em que estiver. Nessa parte escura, sobe principalmente pela manhã. E agora, é a pessoa que está vivendo. A pessoa que está vivendo. E agora, ela está vivendo. Mas você deixa muita coisa em que não se transforme. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? . 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 Olha aqui o gente com o papai Que é isso? É o papai É eu com o papai Olha aqui, olha que bonitinho É o papai Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Ai 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 A doi A doi Cadê? Cadê papazinho? Olha o papazinho aqui, olha o papazinho aqui. É papazinho que menino. Olha aqui. Eu estou ficando caleca, olha a minha caleca. Olha o meu filho, acho a caleca. Olha a calequinha de nenê, a calequinha de nenê, o nenê de calequinha, o nenê de calequinha. Hoje o nenê arranhou a cabecinha. Olha a mamãe, coloca a luvinha nesse tetebo na aí, olha. Ih, nenê, nenê, viu? Ih, nenê, nenê. Olha aí. Olha aí, a mamãe aqui, olha. Olha aí. A mamãe vai pegar o seu. O seu vai pegar o seu. A mamãe 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 vai pegar o seu. Menino danado, arranha tudo o olho, arranha a cabeça, tudo. Mamãe tem que amarrocha o monjinho aí, né? É, sim. Né? Seu teteabunai, mamãe vai amarrar seu teteabunai, né? É, que você tá olhando aqui, que você tá olhando, amor, é? Eu falo, tô ficando com o colequinha, ó. Né? Tô ficando com o colequinha. Dá risadinha pra gente andar. Faz assim, faz? Dá risadinha. Dó! Dá risadinha, minha. Que sorriso com o gachi. Amo um sorriso com o gachi. Olha, que se vai ver se não me engano, então Olha Olha, olha... Isso! Aqui, ó! O que é esse? Que bom! O que é isso? Coi, coi, coi! Coi, coi! Coi, coi! Coi, coi! Dá um sorriso com o gás rico! Hum, que bonitinho que ele tá hoje, ó! Ó, que bonitinho! Ó, que bonitinho! Ó, que bonitinho! Tá acho fechuto! Tem que ver se lixo! Eu acho que vi, né? Obrigado. 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 Conversa, mamãezinha, conversa. Bebe sim. Manda bebezinho, mamãe. Olá. Oi, gente. Oi, Yuki. Você tava falando com a mamãe de agora porque eu não quero falar mais. Por quê? Bonitinho. Você quer que mamãe peguei agora? Mamãe vai pegar. Mamãe não vai pegar você agora. Olha com a mamãe, mamãe, vou pegar a chacolinha, deixa eu dar risadinha, dar risadinha para a mamãe, dá a mamãe, pega a chacolinha, dá risadinha, dá, com a chacolinha, mamãe, ai que bonitinho, mais uma vez, dá, mais uma vez, dá, mais uma vez, dá, vai, conversa, mamãe, oi, está mostrando língua, querido, você está mostrando língua, não pode não, vem, fala com a batalha de chacolinha, fala, olha como eu estou bonitinho, olha aqui para a mamãe, olha aqui para a mamãe, olha aqui para a mamãe, olha como eu estou bonitinho, já viu meu sorriso, que bonito, dá risadinha, dá, dá uma risadinha bonitinha, dá, vai, manda um beijinho, mamãe, manda um beijinho, mamãe, o que você está surgindo, hein, pai, eu quero levantar daqui, mamãe, eu quero levantar, eu quero levantar, eu quero levantar daqui, eu vou chorar, hein, mamãe, eu vou chorar, você falou que seu desidazinho, eu ia pegar o colinho, não é, mamãe não pega esse colinho, é, é, você está desidazinho, mamãe não pega, é, mamãe vai pegar, é, mamãe vai pegar, é, mamãe vai pegar, Ele mexendo Olha que perninha Olha eu to cantando gente To cantando Cadê seu papai Seu papai foi trabalhar foi deixou aqui você Deixa você aqui Quer brincar que Quer brincar com o papai que Olha 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 se ta botando Ai que tem tem gotinho Mais bonitinho Que a mamãe Que fofinho Que a perninha fofinha Mamãe Não mate sua perninha Mudouço Mamãe no pão Objeção Objeção dele A minha A minha A minha Tô ficando Careca Careca Né você ta ficando Careca Ai Conversa Por que você não quer falar com a mamãe Você ta bapu Não ta bapu Não ta não Ai Ta falando Ai Ta falando mamãe olha 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 ai não ta bapu não ou então é ai é ai que bonitinho Vão passar, vão. Vão passar. Nenê gota de passar, gota. Nenê gota passar, gota. Vão passar, vão. Vão passar, passa. Vão passar, meu avô. Vão passar. Oia, oia, oi. Fala, titia, logo, logo, eu tô aí baixando. Fala, titia, fala, batia, logo, logo, eu tô indo aí, eu vou fazer bagunça tudo na sua casa. Fala, eu vou queimar tudo aí. Fala, batia, vou bagunçar tudo na sua casa, batia, vou fazer assim no seu tapete, vou fazer cocô no seu sofá novo, eu vou fazer cocô no seu sofá da batia, eu vou batizar o sofá de cocô. Cheia de cocô, pai. Né? Né? Você vai pescar com titia, vai? Fala, eu vou queimar as valas do titia. Eu vou brincar com as valas, eu vou jogar no chão tudo aí, eu vou queimar tudo, pai. Né? Né? Vai, quer passear de carro. Eu gosto de passear, pai. Fala, fala. Eu gosto de passear. Fala, Luzinho. O que eu achar onde eu vou lá hoje? Tá bom, tá bom. Ai, tá falhando. Fala, Luzinho. Fala, Luzinho, fala. Fala, Luzinho. ßak? Já bai, bai, fala, bai, bai. Dá, Mãezinho. Bye, bai. Matanê. Bye, bai. Mãe, bai, zinha, mata. O radião! Ah, o vídeo que nós compramos Olha as fotinhos O vídeo vem cheio de fita O que você está falando aí? O que você está falando aí? Está falando com a mamãe? É, fala tudo meu É tudo meu daí O vídeo que é tudo meu Vou brincar daqui Olha o carrinho do menino Cheio de roupa Aqui é onde a gente mora A porta aqui Aqui é a garagem Da loja Que tem aqui pro lado As roupas Hoje está no brato De vez em quando sai só O atinho Aqui é na chacazinha Espera A caminha do nenê Este é o nosso Caminha do nenê Olha o nenê aqui Ah, o coelhinho A minha cozinha O nosso telefone A minha cozinha Como apertada A minha cozinha O gelo A minha cozinha A nossa matina De lavar roupa A geladeira Que eu comprei A minha geladeira A nossa panela de arroz Acabou com o ron Nós já almoçamos O meu microondas A pia Cheio de luz Olha o nosso fogão Tá lindo O banheiro Olha o nosso banheiro Ah, é o que? O banheiro do neném Balde, banheirona O chuveiro É o banheiro O que eu vou fazer? Antes O banheiro E meu neném de volta Olha o meu neném gotojo Onde ele tá quietinho Mas daqui a pouco já vai chorar Querendo que o pergadinho não fale Fala com ele Fala com ele O que você tá dando risada? O que você tá dando risada? PDF Eu acho o papai engaixado. A risada dele é engraçada. Você já ouviu a primeira vez que você viu a risada dele assim? É desse jeito que fica um monte de tempo sem ninguém. É, é problema. 뭐 stops poder conversions? Não tem nada, não! Hum, não tem nada para ir embora. Você está soltando a mamãe, né? Não é isso aí, não é? Mamãe vai machucar! Olha o mamãe vai fazer, olha o mamãe vai fazer! Olha o mamãe vai fazer! Você fica machucando ali, olha! Mãe, fala com a mamãe! Toda vez que a mamãe vai filmar ele, ele para de rir! Para o papai, conversa comigo que eu estou rinchado, eu achei engraçado! Olha o estado do pai dele! E aí! Mãe! Ei, espocã! Olha o mamãe vai vir! Agora não vou vir! Agora não vou vir! E aí, e aí? Deixe, olha tudo tudo. Ne? Aiei, aiei. 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 Fala oi, bão, bão. Oi, oi. Ai, bão, bão. Pizitu? Pinguinho. 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 Tá assistindo televisão, é? Aiei. Fala, bão, bão, bão. Fala, bão, 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 bão. Fala, 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 bão, 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 bão. Cachinha, cachinha! Cachinha, né? Eu, que eu, que eu. M미, está na escala só eu. Que eu, que eu, que eu. Tchau, bai, bai, né? Mamãe vai. Tchau, pão, pão. Não, dá pra mamãe dar. Depois a mamãe chama você, tá bom? Bai, bai. Fala, papai, mamãe. Fala. Fala, babai com a mamãe. Você vai te dar uma moeda agora. dá a risadinha de novo fala com ele, amor ele vai rir de que jeito, amor fala com ele tá com vergonha aqui fala comigo, papai deixa eu ficar aí levanta que ele tá com a barriga pesada olha, menino, vai bater a cabeça aí aí, ó, tô falando, levanta ele, mano oi oi, saúde, saúde Felipe 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 eu tô olhando pro meu brinquedinho, mamãe Godão 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 oi, saúde, mamãe esse ele tá de vaquinha a roupinha dele é da vaquinha é da vaquinha, minha roupinha minha roupinha da vaquinha, mamãe essa roupinha foi a vida que deu a roupinha foi a vida que deu a vaquinha a roupinha foi a vida que deu a vaquinha oi 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 Eu vou pedir naquela dedicação e fizemos para o avião. Aparentemente, agora não estão sem dúvidas. Hoje eu vou passear com a mamãe, mas daqui a pouco eu vou passear, Nenê, Nenê vai passear com a mamãe, vai, vai passear com a mamãe, ó, a mamãe começa a fumar, você é para de falar, você é para de falar porquê, humm, 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 Porquê Nenê, ô que, humm, 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 humm... O quê Nenê, sem mamãe? Que... O que Nenê, sem mamãe? Que... Já está de barrigão cheio, quer? Quer colinho ou? Non pode não! Colinho não pode, você quer ficar sem o colinho mamãe? colinho, colinho como pode colinho ó 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Ai, fazendo bagunça aí, filho. Tô fazendo bagunça, filho. Nê, você tá fazendo bagunça? Mamã, tô pelada, tô ficando, chamoui. Não tá, filho, né? Fica um pouco peladinho, assim, né? Deixa eu ficar de fralda, né? Rui, não é, gente? Nê, ruim, nem é, gotoso, fica peladão, assim, né? É, peladão, gotoso. Ai, o nenê na cadeirinha. O nenê na cadeirinha. Ai, como eu fico quietinho. Ai, nenê. Ai, o nenê. Nê, você é muito danado. Vamos passear? Vamos passear? Nenê, quer passear? Quer passear? Quer passear? Quer passear? Eu fico chorando na rua. Mamãe, mamãe teve que carregar ele no colo ontem, porque ficou chorando no carrinho, não quer ficar carrinho, quer ficar colinho na rua. Nê? Nê? Você não pôs, mamãe não pôs pegar a fumadora que você para de ficar rindo, né? Conversa com a mamãe? Conversa, fã. Você tava rindo até agora. Você tava rindo até agora. Só porque vem a fumadora, ele para de rir. Só porque vem a fumadora, ele para de rir. Fofinho. Fofinho. Vamos passear? Vamos passear? Vamos passear? Vamos passear? Arara. Vamos. Vamos passear? Vamos lá comprar a voz, não? Vamos lá comprar a voz? Vamos. Vamos comprar a voz, vamos. Você vai ajudar a mamãe a carregar a voz, vai? Vai? Vai ajudar a mamãe a carregar a voz, vai? Vai? Ou vai ficar chorando de novo? Hein? Você vai ajudar a mamãe ou vai ficar chorando de novo? Hum? Hein? Ai, como eu tô carequinha, minha. Onde eu fui passear, eu já tô ficando olhando pra minha carequinha. Né, por quê? Ah. É. É. Eu já tô ficando rindo da carequinha, meu. Né? Só porque eu tenho bastante cabelo atrás e em cima tô carequinha. Hum. E tô carequinha. Que que foi que você tá ficando agitado? O que que você tá perdendo? Tá churinho, é? Vamos, nanãe, então? Mamãe vai passear jozinha. Aí você vai ficar nanando o quê? Nada mesmo, mamãe. Quer passear junto? Dá mesmo. Quer passear junto, mamãe. Né? Tá bom, passear mamãe? Né? Passear mamãe. Conversa, eu fui com o mamãe. Puxa, eu fico tímido. Eu não sou tímido. Mamãe pega a filmadora e eu fico quietinho. Até a mãe tava fazendo bagunça. Né? Né? Eu não sei que a minha bagunça tem agora, pô. Mas, olha que menino. Olha que menino forte. Eu vou até a cabecinha pra mamãe. 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 Oi. Olha, mas você arrotou de novo. Você arrotou três vezes, né? Tu fará, eu vou até a cabecinha para melhorar essa. Olha, aqui, vamos, olha. Olha, aqui, vamos, olha. Olha, olha, allaquem menino forte. Olha, olha. Olha, aoquem menino forte. Olha, a justowana do outro. É isso que irá na regla. Olha que menina o cote, virou a cara para a mamãe, por que? Vira para cá, vira para cá, vira, olha, 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 olha o cote que ele está. Olha, olha, olha vai virar, vai virar, vai virar, vai virar, daqui a pouco vai virar, olha, olha, olha o cote. Eu só durmo assim de bruxo, né, também eu só durmo assim de bruxo só, não consigo dormir de barrigão para cima, né. Nem consegue dormir de barrigão para cima, né, né canecão. Canequinha. Olha, olha o babão, está babando tudo aí a cama, mamãe. Mãe... Babão... Babão... Sou... Lefeu... Malaca maini... Olha o cote on! O que é que é que é que é a minha vida? Né, cê não vai rir, não? Hein? Arraja o cachim, mamãe! Arraja o cachim! Quer virar, quer? Só assim pra ele não arranhar a cara, né? Só assim pra mim não arranhar o olhinho É só picante de bucho Aí as mãos estão ocupadas Eu não vou virar você, tá cansado já, né? É, tá cheio! Ih, deixa eu não virar o bocadinho, deixa Ah, ai! Mamãe vai ter a pão-pão 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 Não, não vai conferir só Tá tudo bem-mãe amido E aí, tá tudo bem-mãe amido Não sei, tá tudo bem-mãe amido Não, não vai passar a pão-pão A mamãe tá cheirando queijo Cheirando pão de queijo Pão de queijo Minha vai comer pão de queijo Vai comer pão de queijo Vai comer pão de queijo Essa é gota de pão de queijo Vai comer pão de queijo no leite Sorvete tá comendo todo dia Olha a gota de sorvete Por isso que minha mãe chupa sorvete Olha lá no perfumador Olha o calhacão dele brilhando Apaga a luz e fica o calhacão dele brilhando Olha ele é ruim Eu tava dentro do ouvido também Que mundo Você fica enfiando esse dedinho A careca dele A carequinha Tadinho Todo mundo fica tirando o charro da minha careca Eu fui pra checa Ficava falando por que ele chegou o calhacinho assim Né avô, todo mundo chegou o calhacinho Tadinho Mãe eles queiram Mãe tem que tomar banho Senão daqui a pouco eu vou começar a chorar Tadinho Tadinho Olha o nosso comentário. Muito barulho, meu irmão. Muito barulho, meu irmão. Olha o papai. Tá vendo? Ele para de rir quando eu filmei. Ele não gosta que filmei. Ele fala, rachucaxi. Olha o papai. Rachucaxi, fala, rachucaxi. Não voto, não voto. Eu estou querendo mamãe, mamãe. Mamãe, mamãe vai tomar banho, né? Você vai tomar banho também, vai? Vai? Com o amor de Deus. Brinca com suas brinquedinhas, brinca. Brinca, Vina. Passando perdão. Ah, é? Não vai. Não vai. Não vai. Poronde você quer quebrinhaorte? Passando por banho também. Acorda... Você está querendo mamãe? É! Come não! Você só quer comer! Come e dorme! Come e dorme! Né? Não! Não, não, não! Vamos, tia Pompomão! Não, fofinho! Ai! Não! Não, fofinho! Tá vendo? Fiz Taitai Meme aí, ó! Fiz Taitai Meme aí, ó! Fiz Taitai Meme, ó! Menino! Mas vai ficar até vermelho! Fica aí mexendo, né? Ah, que... Que gatinho, tá te sorrindo! Olha, olha peidão, quem foi? Foi você ou papai? Foi você ou papai que peidou? Que você é, filhinho? Quedo Ele fica dando risada pra peidar Olha, olha, olha O que é, filhinho? Não, 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 não Está com a mão de 100 minutos agora, hein? Hum, raja o cachorro É, raja o cachorro É, raja o cachorro O que? O que você falou? Não, não tem vergonha Não tem vergonha, não tem vergonha Ai, raja o cachorro Ai, fofinho Olha que bom, mamãe, olha Olha que bom, mamãe Olha que bom, mamãe Olha que bom, mamãe Olha que bom, mamãe Eita, acho que vai acabar a filha Ué 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 Mas tem muito, tem, mano Parece que tu não corre um minuto aqui, mano Tá, já tá cronometrando aqui 57 segundos Apojo dele, ó O que você tá falando aí? Ih, tá falando Tô com a bunda cheia de cocô Mamãe, toca aí Eu Nossa senhora O que que é isso? Ai, coitadinho Tô churusco Ai, coitadinho 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 O que você está apontando aí no colo do papai, pô? A pose dele, ó. Né? O gadão é igual o pai dele, fica tudo arreganhado. Chega! Mamãe tem que arrumar seu caminho, ó, seu caminho, é tudo bagulhado. Mamãe está arrumando seu caminho, ó. Tchau! Bye-bye, mamãe. Bye-bye. Bye-bye. Olha o que dá-lhe. Ele gosta que você faz carinho, né, pô, de mão. Chegou, está de carinho. É, pô, é? Gosta de carinho do papai, é? É. Ai, que coisa, pô, pô. Que risadinha, uma gostosa, pô. Ai, que coisa, pô. Ela parou assim Ela disse que se deixa ligada, ela se ligou sozinha 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto